Oi pessoal, meu nome é Juliana Cassali, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Tô de volta aqui hoje com mais um vlog pra vocês. O vlog de hoje eu vou levar vocês pra conhecer uma loja que ela é muito conhecida aqui no Canadá, que é o Dollar Tree. Essa loja, além dela ser bastante conhecida por aqui, ela também é muito famosa nos Estados Unidos. E ela é bastante famosa porque tudo na loja custa no máximo 1 dólar e 25 centos. Então hoje eu vou estar levando vocês pra conhecer essa loja e a gente vê aí o que a gente acha de legal lá. Se você gosta de vídeo desse tipo, não esquece de deixar o seu like. E se você não é inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. É só você ir lá, clicar no inscrever-se e acionar o sininho pra receber a notificação toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Então vamos lá, bora pro vídeo. Gente, nós estamos chegando aqui. Essa daqui é uma praça, aonde tem várias lojas e tem o Dollar Tree aqui também. Tem supermercados, tem bastante coisa aqui. Olha, tem o supermercado aqui, o fresco. E esse é o Dollar Tree que nós vamos agora. E vocês vão ver que todos os itens lá dentro custam no máximo 1,25. Dá pra fazer a festa lá. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês tudo que tem lá dentro. Estou aqui com o Guilherme, meu companheiro de vlog. Gui, você tá ansioso pra fazer compras? Gastar um pouco de dinheiro? Gente, vamos lá, né? Já vamos chegar e já pegar uma cestinha que eu quero e tudo que tem lá. É, se você gosta daquela lojinha no Brasil de 1,99, aqui você vai gostar mais. É, gente, que é a loja que você chega e você acha que só vai comprar uma coisinha, né? E quando você vê, você sai de lá o carrinho lotado, né? Então vamos lá e vou mostrar pra vocês tudo que tem lá dentro. E vamos ver também se tem alguma coisa boa pra gente comprar lá. Gente, cheguei aqui, ó, na porta da loja. Já vamos entrar. Gente, aumentou os preços. Gente, a última vez que eu vim nessa loja aqui, que já faz um tempinho, era todos os itens por 1,25. Aí agora eu cheguei ali, eu vi na placa que tava escrito que tudo pode custar 1,50 ou menos. Então não é mais tudo por 1,25 não, gente, aumentou um pouquinho. Olha aqui, acho que deve fazer tempo que eu não venho aqui, viu? Então agora eu vou mostrando pra vocês as coisas. Então quer dizer que pode custar no máximo 1,50, mas assim ainda é barato, porque você encontra coisas legais aqui. Vamos lá, bora pro vídeo. Olha que lindas essas flores. São artificiais, né? Mas pra você fazer uma decoração, um arranjo, olha como são bonitas. Vamos ver se o preço tá marcado nele. Esse é pra tá, né? Olha, ó. 1,50. Então essas flores aqui custam 1,50. Aqui, ó, tem alguns itens pra festa. Tá vendo? Tem pratos, copos, bastante coisinhas pra festa. E deve ser esses aqui. 1,50. Ah, as placas estão todas assim, ó. 1,50. 1,50. Gente, ó, aqui tem algumas coisas pra closet, pra arrumar closet. Então tem cabide, tem umas caixas também aqui, organizadoras. Aqui tem isso pra bebê. Olha que legal isso daqui. É uma colherzinha, como se fosse um avião. Olha que tem produtos, tem sabão pra mão. Sabonete, tudo 1,50. Gente, olha, tem produtos pra cabelo aqui também. E olha que legal, esses daqui é da marca da Trans. Olha, uso profissional. E olha o preço, 1,50. Olha. Olha esses espelhos, que bonito. Olha. Bem bonita, né? Tá vendo? Tem outros formatos, olha esse. Esse também, que diferente. Aqui, ó, tem escovas pro cabelo. Ai, olha esse daqui que legal, pra fazer massagem na cabeça. Quer? Não. Fazer massagem? Não, não é tão bom, não. Olha, gente, fazer massagem na cabeça. E esse aqui, pra quê que é? Olha esse. Nossa, mas pra quê que é essa esponja aqui? High style. Tá aqui pra lavar a cabeça? Aqui tem balas. Ah, aqui começou os produtos de 1,25, ó. 1,25. Balas. Aqui são acessórios. Olha aqui, quanta coisa tem. Aí tem uns bonitos. Olha esses laços. Que bonito no cabelo. Tem bastante coisa, gente. Dá pra se perder aqui. Tem tanta coisa, se legal que tem. Olha as meias. Até a Hannah fica encantada, né, filha? Esse preço. Com tanta coisa. Esse daí, ó, chegando o verão agora, Gui, é bom. Deixa eu ver. Quanto custa isso? Gente, olha. Ali, ó. 1,50. Então, mostra como que é que faz. E tá refrescando alguma coisa? Ah, tá uma pouquinho, gente. A Hannah gostou? Você gostou, Hannah? Você gostou, filha? Que bom. Você costa a costa. E aí, vai passar a bunda. Ainda tá levando cor de rosa ainda. É. Tem a parte de comida e custa 1,25. Olha. Aí tem bolacha, biscoito. Tem tempero. Tem muita coisa. Olha a massa pra fazer brownie. Isso aqui é uma delícia. Ah, Coca-Cola. 1,25? Não sei. Não sei onde fica os valores. Aqui os preços. Drinks. 1,25. 1,25, gente. Olha. Aqui, ó. Powerade também. 1,25 também. Esses sucos aqui, ó. Tudo em 25. A Hannah encanta todo mundo que passa por ela. Não tem jeito. Olha os pratos. Itens de cozinha tem uma infinidade de coisas, gente. Olha isso. Gente, olha isso aqui, ó. Aqui eu tô na parte de alimentos, né? Olha. Esses daqui são os nhoques. 1,50. Olha os pacotinhos. E é pacote de 500 gramas. 1,50. Então, ele vem pronto. É só você colocar o molho, né? Mas não é 1,50. Aí aqui também, ó. A massa pra lasanha. 1,25. Tem macarrão também. E aqui em cima já tem o molho também, ó. Tudo o mesmo preço. Gente, aqui nessa parte, que é a parte onde tem itens, né? Pra cabelo e tudo mais. Tem umas coisas lindas. Olha isso daqui. Olha essas tiaras que bonitinhas. Tá vendo? Acho que eu vou levar uma dessa. Linda, né? Isso aqui também tá bem na moda agora. Essas tiaras assim, ó. Mais grossas. Tem bastante gente usando. Olha isso aqui. Que bonita. Olha esses itens aqui. Que tem também, ó. Tem esmalte, batom, rímel. Bastante coisa. Legal. Olha quem gosta de unha postiça. Tudo esse preço também, 1,25, ó. Esse daqui vem 12. Amei essa cor, gente. Olha que cor mais linda. Olha, tem uns com desenhos. Várias opções. Esse vem 60 unhas por 1,50. Gente, eu não sou de pôr unha postiça, né? Mas eu vou testar essa aqui pra ver se dá certo. Porque olha que lindo. Achei lindo essas cores. Tá vendo? E tá dizendo aqui, ó, que já vem com a cola. E vem 12 unhas, 12 peças. Então, apesar de eu não ser acostumada a colocar unha postiça, quase nunca uso. Eu vou levar essa aqui pra testar. Eu tô em dúvida entre essa e essa daqui, ó. Que são iguais o desenho, só muda a cor. Tá vendo? Essa aqui é uma cor mais escura. Mas eu vou levar essa daqui. Olha aqui, tem máscara pro rosto. Tá vendo que legal? Essa daqui, ó, tá vendo? Que é de mel. Ó, de morango. Cada uma aí promete sua finalidade, né? Tá vendo, ó? Tem essas daqui. Bastante máscara pro rosto. Olha, essas aqui que são de pepino. E é tudo esse preço, ó. R$1,50. Olha quem tá vindo lá. Oi? Quem que você já tá levando aí? Hein? Você vai levar isso aí pra você comer, Hanna? Dá pra comer. Olha, todo lugar que a gente vai, alguém fica mexendo com a Hanna, olha. Tá vendo? Lá as moças falando dela. Todo lugar. Olha, aqui, pra quem gosta dessa parte de fazer artesanato, essas coisas tá no céu, gente. Olha isso, tanto de coisa que tem. Olha, pedrinhas, miçanga, paipê. Tá vendo? De tudo, ó. Olha, esses aqui são os... os prendedores. Os prendedor. Ah, isso aqui é de... isopor. Olha, né? Bolinhas de isopor coloridas. Tem até umas penas. Olha. Pena. Tem um potinho de tinta pra você pintar as coisas. Não tem muita coisa. Olha essa parte aqui. Ela tá um pouco bagunçada, tá vendo? Mas tem vários livros aqui. Olha que legal. Inclusive, eu vou até ver se eu encontro um livro aqui pra levar pra Hanna. Pra começar a contar historinhas pra ela. Olha, esses daqui são umas bíblias. Olha. Bíblias de bolso. Olha, bem legal. Olha que bonita essa parte. Onde tem mais coisa de decoração. Tem uns copos também. Olha essas garrafinhas. Que diferente. Com canudo. Olha. Olha, Gui. Copinhos com canudo pra Hanna, ó. É, isso daí. Ó, gente. Isso aqui é uma concha, né? É 200 e uma concha. Oi, Hanna. Qual que você quer, viu? Vamos comprar um copinho pra você? Mas acho que isso aqui é mais legal que tá menor pra ela. A Hanna gosta de tomar coisa assim, ó. Nesses canudinhos. Olha esses daqui. Que diferente. Você tá chamando a mamãe? Tá chamando a mamãe? Mãe. Oi. Oi. Mãe. Oi. Mãe. Gente, ela me para de mamonha agora. Olha. Oi. Mãe. Olha que legal. Aqui tem... Chinelinhos. Olha. Tem chinelo de criança. Sabe que tem algum pra Hanna? Esse daí? Esse aqui acho que ainda tá grande pra ela, né? São grandes pra ela. Olha que bonitinho. Vem até com óculos junto. Olha. Bonitinho demais. Gente, olha aqui os itens que tem. Que legal. Ó. Tem... Massageador. Olha isso aqui. Fazer massagem facial. E ainda aqui tá escrito liga e desliga. Então, eu acredito que ele deve vibrar alguma coisa, né? Tá vendo? A 1,50. Olha aqui. Tem jogo de esmalte. Tá vendo? Que já vem três esmaltes junto. Ó. Tem umas cores legais até. As cores bem vibrantes. Olha. Esse aqui é um kit. Tá vendo? Que vem com lixa, cortador de unha. Olha. Olha que vem um espelho e pincel. Esse aqui também é pro rosto. Fazer limpeza. Olha. Aqueles negocinhos pra ajudar você a colar os cílios. Postiço. Pincelzinho pra máscara de cílios. Gente, você quer fazer massagem também no rosto? Ai, não é massagem não. Olha. É pra remover pelos do rosto. Olha isso. Olha. Olha. Vai remover pelos do rosto. Aqui tem as esponjinhas. Olha o pincel. Coisas. Olha esses kits. Já vem com a lixa, cortador. 5 ou itens diferentes. Gente, aqui, ó. É um lugar onde enche só os balões. Tá vendo? Aí você enche balões de ar. Olha que legal. Tem várias opções, ó. Tem aqueles de letra, número, escrita palavra, né? Love. Vai na meninílico. Tem a geladeira também, onde tem as bebidas. Concluindo, é isso, gente. Tem bastante coisa diferente, ó. Balos. Ok. Gente, pedindo pra encher um pra Hannah. Né, Hannah? Você quer um balão, filha? Quer? Olha, tá dando ansiosa, esperando o balão dela. Aí a moça ali tá enchendo. Olha lá. Aí ela vai lá na maquininha, enche o balão. Só o balão, certo? Sim. E a Hannah aqui esperando. Será que ela gostou do balão? Ok, dá chiquito pra ela. Ok, obrigado. Não problema. Gente, olha a bagunça dela com o balão. Rana, você gostou do balão? Mostra o balão, saiu de princesa. Mostra. Ela amou, gente, o balão dela de princesa. Pessoal, então eu acabei de sair do Dollar Tree agora. Já tô aqui no carro pra gente ir embora pra casa. Eu comprei algumas coisas lá. Eu quero mostrar pra vocês, mas eu não vou mostrar aqui nesse vídeo. Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Vocês não vão assistir ele até o final. Então eu vou deixar pra fazer agora uma parte 2 pra vocês. E nessa parte 2 eu vou estar mostrando pra vocês tudo que eu comprei. Eu comprei um total aí, eu acho que até que eu comprei bastante coisinhas, assim, diferentes. E deu 20 dólares. Deu menos de 20 dólares, na verdade. Mas eu vou mostrar pra vocês, então, tudo que a gente comprou numa segunda parte, tá? Então vai ter a parte 2 desse vídeo. E aí eu vou mostrar pra vocês. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar a gente por essa loja. Era uma loja muito famosa mesmo aqui no Canadá. Por causa do preço, né? Que são preços bem baratos as coisas. E como eu disse, não só aqui no Canadá, mas nos Estados Unidos. Tomei essa loja sensação por lá. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero mesmo que você tenha gostado. Se você não é inscrito, gente, é grátis. É só você ir lá, clicar no botãozinho vermelho e se inscrever. Qualquer pessoa que tem uma conta ativa no Google, ela já consegue se inscrever no canal do YouTube de outra pessoa, no caso o meu. E aí você vai, aciona o sininho também. E toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai estar recebendo notificação. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.